e como que é trabalhar na Unilever esse é o assunto do vídeo de hoje então se você se interessar por esse assunto né Fique comigo até o final do vídeo aí que eu prometo que vai ser um vídeo bem interessante né vamos falar de como que é trabalhar na Unilever e principalmente qual é o salário do operador de piradeira nessa empresa beleza eu sou Sidney Santos né mais uma vez aí fazendo vídeo para o meu canal do YouTube profissão operador em piradeira esse canal aqui que você pode encontrar bastante coisas né você tá começando você tá iniciando é a sua carreira como operador de piradeira você que já é operador de piradeira experiente né com bastante tempo aí no ramo esse canal é um canal feito para você aqui a gente trata de assuntos que eu conheço na prática na minha vivência então a gente troca essa experiência e todo mundo cresce beleza vamos junto ó então hoje vamos falar da Unilever nessa empresa gigantesca aí que existe aí é multinacional né no mundo inteiro né essa marca aí é antigamente era Jesse Lever né no anos 2000 quem se lembra aí era Jesse Lever depois mudou para Unilever bom então assim aqui na aqui na cidade de Indatuba o interior de São Paulo tem a Unilever ali já estive lá algumas vezes conheço bastante lá a operação então vou falar mais mais especificamente dali essa cidade ali onde eu conheço da empresa Unilever a Unilever ela tem várias marcas né várias marcas aí tanto de produto de higiene de limpeza e também de produtos alimentícios vou até deixar aí na tela aí ó as marcas para você ver né para você que não conhece essas são as marcas da Unilever então assim e aqui na cidade de Indatuba ela produz sabão em pó homo é uma produção gigantesca né então a linha de produção produção ali é bastante rápida e o operador de empilhadeira que trabalha lá nessa empresa né normalmente pelo menos aqui é terceirizado é uma outra empresa que presta serviço ali para Unilever então o operador de empilhadeira vai ser terceirizado né é ali na empresa e assim é um ponto negativo até né eu acredito porque ninguém quer trabalhar terceirizado quer trabalhar diretamente para a empresa mas assim hoje as empresas terceirizadas elas estão se igualando também em questão do salário enfim mas beleza então vai trabalhar terceirizado o operador de empilhadeira que trabalhar ali né na Unilever agora falando sobre o salário o salário tá por volta ali mais ou menos dois mil e cem reais é também eu acho um ponto também negativo né porque a estrutura que tem empresa quem já teve a oportunidade de visitar conhecer as linhas de produção é uma empresa enorme né então a estrutura o tamanho da empresa o tamanho da marca e o trabalho que o operador de empilhadeira faz ali para mim é uma coisa assim maluco mesmo a linha são muito rápidas então o operador de empilhadeira tem que ter uma prática tem que ter um conhecimento tem que ter uma responsabilidade porque é muito material ele vai transportar material o dia inteiro a linha não para né é o brasil inteiro usa sabão em pó ou imagina que você vê então assim ele faz aquele estoque aqueles paredão de sabão em pó e acaba rapidamente então a produção ali é intensa bom então eu acho eu acredito eu que o salário poderia ser um pouco melhor sim para quem vai trabalhar ali né mas assim dois de cem ainda tá tá na média aqui do estado são paulo mas poderia ser melhor então também entra o salário entra como um ponto negativo na minha opinião agora ponto positivo aqui né por ser uma empresa grande o operador de empilhadeira principalmente estiver iniciando ele vai aprender muito tanto com empilhadeira ele vai operar é operar diversos tipos GDI retrátil eléctrica frontal a GLP ele vai aprender quase todos os tipos aí de equipamentos de movimentação de material então isso para experiência com o operador de empilhadeira vai ser muito bom ele vai entrar ali vai aprender bastante então isso acaba sendo um ponto positivo sistema também WMS a própria própria empilhadeira ela tem ali um Palmer né um tablet ali um sistema de WMS na própria empilhadeira então ele vai aprender também utilizar o sistema vai aprender bastante questão de logística né então vai ser muito bom para operador de empilhadeira na capacitação né principalmente do que estão começando né é muito bom então isso é um ponto positivo vai ter oportunidade de trabalhar numa empresa gigantesca aprender muitas coisas né então isso é um ponto positivo beleza agora outro ponto negativo que eu vou falar agora também é questão de horário de escala eu não sei como está hoje lá mas da vez que eu estive lá a escala era uma escala meio doida então não era assim é você folgava um dia trabalhava cedo depois folgava dois era uma escala meio doida então você tinha pouco tempo assim com a sua família trabalhava praticamente final de semana quase todos vamos dizer assim então também é um ponto um ponto negativo para quem é para quem quer ficar mais tempo na casa então quem quer ter mais um pouco de liberdade eu não aconselho a gente trabalhar ali a empresa que não para ele é multinacional então assim é mas mesmo assim é uma empresa grande boa é gigantesca onde tem ali comida o refeitório é muito bom né a comida é muito boa né a segurança também do trabalho ali ela ela muito assim precisa então o operador de empilhadeira tem que acostumar quem trabalha em empresa assim que é mais vamos dizer abandonada né a questão de segurança chega ali vai ter regras para ele cumprir então vai ter que cumprir regras né um exemplo lá você se você tiver com um parte vazio na máquina você não pode mais de frente você tem que é obrigado a andar de ré pelo menos na época que eu conheci lá era assim que funcionava então se você tiver com um parte com a empilhadeira vazia tudo bem você pode ir de frente colocou um parte nem que seja vazio com empilhadeira carregada você é obrigado a andar de ré isso é questão de segurança então tem várias outras outras assim programas de segurança lá que tem a segurança lá então é bem em si regrada né é uma série de regras e o operador de empilhadeira não só o operador de empilhadeira como o time como um todo ele tem que cumprir tem gente que vê isso como ruim eu vejo como bom acho quanto mais regra quanto mais determinação é importante para que evitar acidente acidente ele é ele é ruim para todo mundo né ruim para quem sofreu para quem cometeu acidente para a empresa para todo mundo de uma forma geral para a sociedade inteira acidente não é bom para ninguém então quanto mais regras para mim é importante é beleza então é isso aí a unilever é uma empresa assim é multinacional se não me engano é de Londres lá da Inglaterra lá no Reino Unido lá por aqueles lados é uma empresa assim acho que do Brasil é uma das maiores empresas que tem no Brasil como a Nestlé a Ambev também é a da Unilever se você ver cada comercial que passa na TV ali de 10 uns dois é da Unilever então assim beleza não tenho muito o que falar é o trabalho lá na Unilever é muito bom assim eu conheço amigos que estão lá até hoje então é ótimo é excelente porém ela peca né deixa um pouco a desejar em questão de salário para mim poderia ser melhor antigamente a empresa que prestava serviço lá era DHL uma outra empresa também multinacional então o salário era um pouco melhor né era um pouco já mais assim conceituada no mercado essa empresa hoje é uma outra se não me engano é KN que faz lá então ficou um pouco a desejar beleza então é isso aí espero que você tenha gostado desse conteúdo muito obrigado essas são informações que eu tenho para passar dessa empresa se você gostou deixa seu like aí comenta compartilha com seus amigos é isso tamo junto aí eu vou falar agora da próxima empresa vai ser a IP a empresa a IP da cidade de salto aqui como que é trabalhar na IP também uma empresa de né sabão vamos ver assim sabão em pó sabão neutro né beleza então junto falou galera Sidney Santos um abraço é nóis ooohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoo